Um foragido foi preso por tráfico de drogas, mas na verdade ele é suspeito de desvio de cerca de 2 milhões de reais em uma operação que investigava alvarás falsos. Stephanie Araújo esclareça tudo pra gente, por favor, boa tarde. Oi Luciana, boa tarde pra você, a todos que acompanham o Jornal do Meio Dia. Esse homem estava foragido há aproximadamente um ano, Rubens Ramos de Oliveira, de 46 anos, e realmente ele chegou a desviar aí 2 milhões de reais da justiça, né? Isso por conta de fraudes em alvarás ali do Tribunal de Justiça. Está aqui ao meu lado o delegado Hudson Benedetti, que é responsável pela investigação e prisão desse homem agora. Explica pra gente, né doutor? Esse homem, ele já praticou ali outros crimes, estava fazendo desvio de dinheiro, e agora qual crime ele estava praticando? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. A DENAC deu apoio à DEIQ na Operação Alvará Criminoso, que tinha como objetivo apurar desvios aí do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, mediante a fraude em alvarás. Esse sujeito, ele recebeu cerca de 2 milhões na conta, e a partir da operação ele estava aí com as contas bloqueadas. Tínhamos informação que estava aqui no Estado de Goiás e que, inclusive, estava traficando aqui e utilizando arma de fogo. A partir disso, a gente conseguiu identificar onde ele estava e realizamos a prisão dele. Agora, o que é incrível é que ele justificou ali o tráfico de drogas, porque, segundo ele, não tinha dinheiro, já que as contas foram bloqueadas. Exatamente. Ele justificou aí a traficância, dizendo que não tinha outro meio de sobreviver, a não ser que fosse vender droga, né? Mas aí a DENAC apurou, identificou onde ele estaria, onde estaria também a droga e a arma, e foi ter feito a prisão em flagrante dele. No momento em que ele foi preso, o que foi encontrado na casa dele? Foi encontrado uma pistola, calibre 380, né, que foi apreendida e também cerca de 15 porções de cocaína prontas para venda. No caso, ele estava fazendo o tráfico de drogas aqui em Goiás mesmo? Exatamente. Em Abadir de Goiás, o local onde ele foi capturado. Ele vai responder aí, doutor, agora por quais crimes? Bom, pelo porte da arma, né? Pode pegar até 4 anos de prisão e também para o tráfico de drogas, cuja pena chega até 15 anos de reclusão. Muito obrigada pelas informações, tá aí, né? Os bens foram bloqueados, desviou 2 milhões de reais da justiça, não podia trabalhar, né? Então, justificou que para ter dinheiro para sobreviver, tadinho, precisou ir para o tráfico de drogas. Volto com vocês. É isso daí. Muito obrigada, Stephanie.